Mais de 400 mil vagas foram criadas pela indústria no terceiro trimestre de 2024, impulsionando uma redução histórica no tempo de procura por trabalho. O número de pessoas que buscavam emprego há mais de dois anos caiu para 1,5 milhão, o nível mais baixo registrado para o período nos últimos 10 anos. A criação de empregos temporários para atender a demanda do fim do ano trouxe resultados concretos. A taxa de desemprego ficou em 6,4% segundo o IBGE. Sete estados apresentaram recuo no índice. O cenário nacional é de estabilidade em muitas regiões. Essa foi a segunda menor taxa de desocupação da série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012, superando apenas a taxa do trimestre encerrado em dezembro de 2013, que foi de 6,3%. As maiores taxas de desocupação foram verificadas em Pernambuco, Bahia e Distrito Federal, e as menores em Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina. Enquanto os estados do Pará, Maranhão e Piauí lideram em informalidade, Santa Catarina e o Distrito Federal apresentaram os menores índices. Rafael estava desempregado há mais de um ano e conseguiu uma vaga em agosto como auxiliar de cozinha em Brasília. Aos 19 anos, esse é o primeiro emprego com carteira assinada. Eu pretendo ajudar a minha mãe, né? Um pouquinho, dar um dinheiro para ela, aí também pagar as dívidas, né? Que é o clássico do brasileiro. Aí é isso, dar um pouquinho para minha mãe e ficar com um pouquinho também. Em relação aos rendimentos, a PNAD contínua aponta que a média nacional ficou em R$ 2.940,00, com crescimento nas regiões Nordeste e Sudeste. O Centro-Oeste liderou com o maior rendimento médio do país, R$ 3.683,00. Para este economista, os resultados da pesquisa apontam um crescimento sustentável da economia e indicam uma tendência de resultados positivos para os próximos trimestres. É um resultado que se espalha por diversos setores. Ele não se concentra apenas num setor como muitas vezes acontecia nas pesquisas nos anos anteriores. Às vezes você tinha uma melhora do emprego, mas focado só na área de serviços. E agora a gente percebe que é um resultado que se espalha em vários setores. A própria indústria, no resultado do PIB trimestral passado, apontou também um crescimento. Não foi só no setor de serviços ou no setor voltado mais para o consumo familiar.